Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Últimas notícias sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza. A Bruna mudou radicalmente seu visual e pintou o cabelo de ruivo. E o Bernardo terminou sua jornada no Rally Brasileiro no dia 21 de maio e já está voltando para Portugal nesta segunda feira dia 22 de maio. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram tudo a seguir. Bom dia. Último dia da Eixinha Rádio Brasil. Estamos à espera da nossa hora para ir buscar o carro ao parque fechado e seguir para os todos. Até já. Fim do Rally. Fala em honra. Aí a galera que está presente. Então aqui nós temos aí a pregação dos pilotos. E é claro, nós temos esse troféu, Simo Berejim. Muito obrigado pessoal aí com o Coraçor. Guardado. Vem buscar. Pronto para voltar à casa. Obrigado parceiros. Até à próxima. Bem, estava aqui a ver um café e um brigadeiro. E o aeroporto é tão pequenininho que o avião parece que para a mesma que ao lado. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.